Fala galerinha, beleza com vocês? Espero que sim. Bom sábado, bom domingo pra todos aí, tá? Bem respondendo perguntas aleatórias do meu vídeo aí, tá? Que eu lancei aí e no vídeo já eu falei. Lá no último slide, coloquei quem fizer, tá? Responder essas perguntas e postar, eu compartilho na minha comunidade, tá? Me avisem, né? Que você gravou o vídeo fazendo, respondendo essas perguntas aleatórias que eu vou lá conferir, tá? E compartilho com os meus inscritos. Então, vamos lá. Primeira pergunta. Você acha que os bebês conversam um com os outros? Gente, eu acho que não. O Google Dadá, sei lá, eu acho que interagem só, mas não sabe o que um tá falando com o outro. O que eu acho de áudios do WhatsApp, gente? Eu nem meu telefone fica no silencioso 24 horas, então já sabe. Eu não gosto de áudio, não gosto de telefonema, não gosto. Faz tempo que eu não ligo pra ninguém, viu? Pra alguém. Não ligo pra ninguém, basicamente. Só falo com o marido. Qual foi o último filme que você viu e odiou? Gente, eu odiei o filme Boneca Maldita. Até fiz um vídeo aí de tanto que eu odiei esse filme. Filme, nossa, muito tosco. Foi o pior, eu acho, que eu vi. Filme de terror que eu gosto de assistir. Esse foi um lixo, na verdade. Foi o pior. Qual é o melhor consoante do alfabeto? Ah, é consoante, gente? Eu gosto do L, de lica. L ou M também, do meu sobrenome, tá? É as letras consoantes que eu acho legal aí. L, sempre. L, L, L. De lica, louca. Qual é a primeira rede social que você vê pela manhã? Eu vejo o WhatsApp, gente. Porque é por causa do pai, né? Meu pai mora aqui perto. Sei lá, eu vejo o meu pai. Eu tento ver meu pai, assim. Porque sempre ele, quatro horas da manhã, tá mandando mensagem já no ato desacordado. Então, eu corro lá ver as mensagens pra ver se tá tudo bem, né? Com ele e família, né? Qual animal parece mais simpático? O pato ou o golfinho? Gente, eu acho o golfinho mais simpático. Aquele barulhinho deles, né? É bonitinho, simpático. Eu prefiro golfinho. Adoro todos os animais, mas aqui, né? Porque eles podem... Golfinho. Qual era seu desenho favorito na infância? Cara, eu amava pantera cor-de-rosa. Eu assistia... Nossa, tinha uma tal de minhoca azul. Nossa, uns desenhos muito doidos. Eu assistia a Thundercats, né? Gostava bastante também. Todd ou Nescau? Eu gosto de... Eu gostava de Nescau. Mas agora eu prefiro Todd, que é menos doce, né? Assim, acho que não... Eu prefiro Todd. Eu acho o saborzinho do Todd mais gostoso. Agora, mas eu gostava mais de Nescau, adolescente. Próxima pergunta. Qual é a sua opinião sobre barrinhas de cereal, cara? Barrinhas de cereal? Não tem nexo barrinha de cereal, porque elas são uma delícia e você não consegue comer uma. Então, se o negócio tá fazendo... Comendo ela por guieta, não tem como. Elas são muito deliciosas. E aquelas que tem cabada de chocolate? Comem um pacote. O que você faria se achasse uma nota de 50 reais? Eu comeria chocolate. Compraria 50 reais de chocolate. Né? Chocolate! Você já leu algum manual de instrução? Só li, acho que uma vez, cara. Que foi de montar um hack e não consegui montar o hack e teve que chamar a gente pra montar o hack. Você é contra ou a favor de comer macarrão com feijão? Gente, macarrão vai com tudo. Com ovo, até eu gosto de pôr macarrão, faço molho no macarrão com ovo frito. Eu sou fanática por ovo. Até lancei a receita de ovo hoje, hein? Eu amo ovo, sabe? Ovo, café da manhã, ovo com farinha, ovo com tudo. Macarrão com feijão. Eu não gosto bem de feijão, tá? Mas eu como um estureba assim, adoro. Mexidão na panela, tudo. Quanto tempo uma comida precisa estar na geladeira pra você considerar ela velha? Nossa! Pra considerar ela velha, cara, uns dois dias já não dá, né? Dois dias não dá pra encarar, né? Uma comida na geladeira. Caso pudesse comprar mil reais e apenas uma coisa no mundo, o que você compraria? Eu compraria mil reais? Se fizesse um preço baixo, eu ia comprar carne, mas eu acho que eu continuaria com carne. Eu ia comprar mil reais de carne. Carne? Mil reais de carne. E é isso, galera. Foi as respostas aí. Quinze perguntinhas, eu acho que foram. E tá aqui, no último slide, desafio a vocês aí fazer esse vídeo, tá? Um grande beijo pra vocês e até mais. Deixa o like. Estamos aí. Beijo, eu vou mandar um beijo, vai. Pra Tamiris Lopes, que eu gosto. A Cida Empoderada sumiu, alguém sabe da Cida? Sumiu a Cida. Pra Mamãe Jô, pra Quequel, pra um monte de gente aí que eu adoro, que estão sempre presentes. O Alexandre, o Nascimento aí, que estão lá na minha página inicial, galera. Se você quiser ficar lá em Canais em Destaque, tá? Se você está ouvindo isso, quer ficar em Canais em Destaque, escreve aí nos comentários. Canal em Destaque. Que eu vou te colocar lá na minha página inicial, tá? Do meu... Do meu... YouTube. Fica na página inicial. Canal em Destaque. Se você escrever Canal em Destaque aí no comentário, eu te coloco lá. Tá legal? Beijo! E aí 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 O que é isso?